E fala aí, aqui é o Magli e hoje bora ver Pop Playtime capítulo 2. Então, se liga só, eu tinha mostrado pra vocês aí uma mini gameplay do Pop Playtime capítulo 2. Eu perguntei pra vocês se vocês achavam que aquilo dali era a montagem ou então realmente era a beta do Pop Playtime 2, beleza? E hoje eu vou estar reagindo a continuação com vocês e vocês comentam se isso daqui vocês acham que é a montagem ou se realmente é o Pop Playtime capítulo 2. Véi, isso daqui tá igualzinho o trailer, véi, se liga só. Aquele lá que eu reagi junto com vocês não mostrava esse lugar aqui, certo? Eu mostrava lá do outro lado, mas se liga só como é que tá esse jogo aqui, véi. Se liga, ele mostrava no caso ali embaixo, certo? A gente ia ali embaixo ali, ó, daquele outro lado ali e aqui tem mais uma coisa que eu não vou dar spoiler não, mas se liga só o que vai mostrar nessa gameplay aqui, véi. Quando eu olhei essa gameplay aqui, eu olhei assim, ó, caraca, véi. E se eu não me engano, vocês comentam aí no trailer, a gente tipo que voa, tá ligado? Vocês viram que ali tem umas argolas que dá tipo pra gente ir, tipo como se fosse o Tazan, tá ligado? Pegando naqueles galhos, vocês viram ali, né, nas argolas. Vocês comentam aí, ó, tem aquele robôzão ali, véi. Vocês viram lá, ó, ele tem no Pop Playtime 1, né, véi, mas não é daquele tamanho não. Se liga só, tem mais coisa nessa gameplay aqui, véi. Eu acho que isso daqui é uma beta do Pop Playtime 2 oficial, véi. Vocês acham que vazou? Será que esse cara tem contato com o desenvolvedor, véi? Porque, véi, caraca, o Pop Playtime 2 tem quanto tempo mais ou menos que lançou, véi? E aí, ó, ah, me liguei ali agora, se liga. Então, preste atenção aqui na frente aqui, quando ele usar essa hands do lado direito aí, beleza? Eu acho que isso daqui é um mod, véi, mas eu não sei aonde é. Se é no Pop Playtime 1, se é o jogo que os caras fez, mas se liga só, se liga só a cor que vai ficar essa hand verde aqui, ó, do lado direito, ó. Ele vai usar aqui a hands, ficou, ó, ó, vocês viram que ficou? Ficou a cor vermelha, ou seja, a hand do Pop Playtime mesmo, a hand do Pop Playtime mesmo, ó, ali, ó. Se liga, se ligou aqui, véi, isso daqui no caso, eu não sei onde que foi que os caras fizeram esse mod. Porque até então isso daqui não é na fábrica do Pop Playtime 1, certo? Mas a hand tá vermelha ali, véi, certo? O cara fizeram alguma montagem aqui em algum lugar, certo? E aí, colocou essa hands aí, véi. Mas esse lugar aqui não é na Pop Playtime 1, não, véi. Vocês comentam aí onde é que é isso aqui. E ali na frente, vocês se ligam só o que vai acontecer. Esse robôzão aí tem no Pop Playtime 1 também, né? E aí? Véi, ou isso daqui é a beta do Pop Playtime, véi, que vazou? O que que vocês acham, Pop Playtime 2? Véi, eu não sei não, véi. Fiquei confuso aqui. Vocês comentam aí agora o que que vocês acham. Ó, o robôzão aí, ó. Topzera, hein? E aí, robô? Só de boas? Ó, e aqui aparece a Mome Long Legs. Do nada, do nada ali, ó. E aqui a gente tá nesse corredorzão. E aí, o que que vocês acham? Véi, e aí? Isso é mod? Isso é a beta que vazou? Ou o que que é, véi? Porque, ó, ó o movimento dessa Long Legs, véi. O que que vocês acham? Então, aqui nessa parte aqui, véi, tem uma escada aqui. A gente desce. Isso daqui é como se fosse o laboratório. Aqui nesse laboratório vai ter o Hugi Hugi e também vai ter a Mome Legs, véi. E aí? Será que a Mome Legs e o Hugi Hugi foram feitos nesse laboratório aqui? A gente viu no trailer que a Mome Legs ia trazer o Hugi Hugi de volta, véi. Mas, olha aqui. E ali no canto ali, também tem a Mome Legs. E aí? Será que, além do... E aí? Será que o Hugi Hugi foi criado pela Mome Legs? Ou tem alguém por detrás disso aí? Ó, vocês viram ali, né? Tem a Mome Legs aqui, véi. Eu acho, não sei. Porque, até então, no Pop Playtime 1 não foi dito nada referente a Pop. Mas, tem algumas teorias aí, beleza? Mas, é isso aí. O que vocês acharam? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, like, compartilha. É nóis e fui. Valeu.